Você foi no caso do Rian todo, né? Cara, foi doideira, assim. Ele é um amor, né? Eu nunca imaginei essa parada, sabe? Tipo, da galera do funk me abraçar tão bem. E eu acho que, querendo ou não, a galera do funk foi uma das primeiras a me abraçar, né? Até antes do pagode, da galera do pagode e tal. Não é à toa que, pô, tô caindo na GR6, né? Na número 1. Então, tipo, acho que esse público do funk é legal. E aí, você tem fã, não tem? Eles são doidos, não são? São doidos. Tá vendo? Tudo maluco. E tem que ser assim, pô. Tem que ser assim. A gente que é fã, a gente fica doida. E eu fico doida. E como você conheceu o Rian? Foi na GR6 mesmo? Pô, do Rian foi. Do Rian foi. Eu ainda não tinha assinado. Eu fui conhecer a GR6 em si. Eita, quase caiu, hein? Ele confirmou, né? Eu fui conhecer. E aí, a gente entrou. Ele tava no estúdio gravando, inclusive. E, mano, ele... Tipo assim, uma parada do nada. Ele foi muito simpático. Ele é muito simpático, né? Muito gente boa. Do nada mesmo. Ele virou e falou, mano, você é muito foda, não sei o quê. E aí, ele virou e falou, pô, vai rolar um bagulho lá em casa hoje. Uma resenha mesmo. Tipo, vamos trocar ideia. Eu vou gravar um bagulho. Ele foi e até gravou um clipe no dia. E aí, ele virou e falou, vai lá. Eu falei, pô, tudo bem. Só que eu sou muito tímida. Mas, ao mesmo tempo, mais ou menos. A nossa é tímida, não. Eu achava que era. Você fala bastante. É, eu amo falar. Eu amo falar. Eles estavam brigando comigo ontem. Você bem comunicativa. Eles estavam brigando comigo ontem. Porque, quando eu tenho muito show, eu não posso falar nada. Eles falam, mano, não fala nada. Acabou o show. Fica quieta. Só vai pro próximo show. Eu não consigo. Eu quero falar. Quero contar. Enfim. Aí, o Rian virou, tipo, muito simpático. Muita gente boa. E, quando eu cheguei lá, eu virei. Quando ele me mandou o convite, ele virou e falou, pô, a Gica, brota aqui, não sei o quê. Eu virei e falei, cara, eu sou tímida. Eu falei, Vitor. Cutuquei, né? O Vitor é meu empresário, meu sócio. Eu virei e falei, vai comigo. Porque, se você não for, eu falei, mas como que eu mando mensagem pra ele? Falei, até com a Evelyn. Falei, Evelyn, como que eu mando mensagem falando, posso levar o Vitor, não sei o quê? E ele super tranquilo. Ele, não, pô, tá maluco? Traz ele sim, pá. E, acabou, quando eu cheguei lá, tava o MC Brinquedo, o MC Daniel. Cara, eles trocaram uma ideia muito, muito, muito comigo. Tipo, muito grande. Trocamos muitos papos, assim. Eles falaram muito sobre as experiências deles. Porque, mano, querendo ou não, os caras são os caras, né? Sim. Então, eles falaram muito sobre essas paradas. E me ajudaram muito naquele momento de crítica mesmo. O Daniel falou muito isso. O Rinha falou ali, mano, é isso, vai você e Deus. Eles têm uma ligação muito forte com Deus também. E ele falou ali, cara, vai você e Deus sempre e tal. E, cara, eu amei essa receptividade que eles tiveram, assim. Porque, pô, eu não sou ninguém, cara. E eles me trataram, assim, de igual para igual. E me ajudaram em várias paradas. Eu me abri para eles mesmo dessa parada de, pô, mano, eu tenho medo e tal. Eu, às vezes, desleio crítica. Eu fico mal. E fui trocando ideia sobre várias paradas, sabe? E eles foram me acalmando, falando, pô, é normal. Quanto mais visibilidade você tiver, mais isso vai acontecer. E só que você tem que ter o pé no chão. Você tem que manter a cabeça erguida. Você tem que continuar trabalhando e não sei o quê. E foi bom. Foi legal pra caramba. Top, né? Foi legal. Quem sabe tem um feat com você. Já pensou? Ah, meu sonho, meu sonho. Eu vou... Eu tô criando coragem ainda pra perguntar, né? Pra falar, oi, tudo bem? O que que você acha? Se Deus quiser, eles vão aceitar. Imagina. Tchau.